Olá amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal e antes de começar o vídeo de hoje eu já quero dizer pra você que amanhã é o grande dia do lançamento da nossa mentoria Respondendo ao Chamado. Se você está inscrita na lista de espera, confere teu e-mail amanhã que é lá que eu vou liberar pra você o desconto exclusivo para as meninas que fazem parte da lista de espera. E se você não teve oportunidade de se inscrever na nossa lista de espera, eu vou deixar aqui na comunidade amanhã também o link pra que você possa se juntar a nós nessa mentoria incrível de mais de 30 aulas onde nós vamos conversar, aprender e eu vou ajudar você a construir o teu chamado, o teu ministério na vida de outras mulheres. E no vídeo de hoje nós vamos começar lendo Filipenses capítulo 4 verso 7 que diz o seguinte Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse versículo é um versículo que tem falado muito no decorrer dos anos, mas que realmente me marcou em 2018 quando eu tive um episódio de problema no labirinto, no ouvido, que foi um zumbido que me gerou muita ansiedade. E esse versículo seu revelou ele a mim muito fortemente na parte que o Senhor ministra, que ele guardará o nosso coração e a nossa mente. O Senhor guardará a nossa mente também quando nós desfrutamos da paz de Deus através do versículo anterior que nos ensina a orar e a entregar todas as nossas ansiedades a Deus com oração, súplica e ações de graça. Mas o que eu quero conversar com você hoje é sobre Travesseiro Marinho. Você já ouviu falar sobre essa expressão? Na verdade o nome correto seria zona abissal. Essa zona ela é conhecida por quem estuda o oceano, na oceanografia, uma área do mar onde não se tem muita ação da correnteza. É uma área bem profunda no mar que normalmente quando estudiosos conseguem através de máquinas fazerem uma extração do que está nessa região do mar, eles encontram objetos e fósseis bem preservados justamente porque essa área não é atingida pelas correntezas, ela fica muito num lugar profundo. E eu quero convidar você a estar no Travesseiro Marinho de Deus. Essa revelação veio ao meu coração enquanto eu estava fazendo o meu devocional e eu senti que eu precisava compartilhá-la com você porque temos vivido tempos onde as agitações ao nosso redor estão muito fortes. Eu tenho certeza que você tem percebido isso. As coisas estão mudando muito rapidamente, temos incertezas que nos cercam e que querem roubar a nossa paz. Mas quando aprendemos a descansar no Travesseiro Marinho de Deus, essas agitações elas não nos alcançam. Estar em meio a toda essa agitação, a toda essa correnteza, mas ela não tem poder sobre você porque você está escondida no descanso de Deus, no repouso do Senhor. Então minha amada, esse é o meu convite para você no vídeo de hoje. Você já conseguiu encontrar esse lugar em Deus? Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, independente das circunstâncias ao nosso redor. Essas circunstâncias elas não podem nos mover se nós estivermos enraizadas em Cristo. Então eu quero trazer para você algumas áreas que você precisa aprender a descansar no Senhor. E a primeira delas é, descanse do seu trabalho. O Senhor ele foi claro, lá no comecinho da Bíblia, quando ele começa a trazer para Israel as leis que iriam reger o seu povo. Que eles trabalhariam seis dias, mas no sétimo dia eles descansariam. Deus zela pelo descanso, o descanso físico, o descanso do trabalho. O Senhor Deus não precisava descansar após a criação, mas ele descansa e santifica aquele dia. Não significa que tenha que ser um dia específico do calendário da semana, mas você precisa durante os sete dias que o Senhor te deu, tirar um para você ter o seu descanso. O nosso corpo precisa descansar, então aprenda a descansar do trabalho. Uma outra área que nós precisamos aprender a descansar, e talvez essa seja até mais difícil de descansar do que do trabalho, é descansar dos nossos problemas. Nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que sustenta a nossa vida. O Salmo 37, verso 7 diz, Quando nós queremos focar nos nossos problemas, nós vamos gastar uma energia desnecessária com coisas que às vezes nós nem conseguimos resolver. Então, precisamos ter um coração que está no travesseiro marinho do descanso, onde entrega os problemas a Deus e não se permite agitar por causa deles. Outro ponto importante que você precisa aprender a descansar é descanse da sua ansiedade. Como eu falei para vocês, esse verso de hoje foi para mim uma lição em momentos em que eu estava vivendo um momento de grande ansiedade. Nós precisamos fazer o que o versículo 6 nos ensina. Nós precisamos entregar as nossas ansiedades ao Senhor através da oração, da súplica e com ações de graça. O que tem trazido ansiedade ao teu coração? Não acolhe isso, faça disso um motivo de oração diário ao invés de um motivo de ansiedade. É algo que eu também tenho aprendido com o Senhor, as situações que ficam, sabe aquela situaçãozinha que fica na nossa mente todo o tempo voltando, 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 querendo roubar a nossa paz e deixar o nosso coração ansioso? Eu tenho aprendido, a cada vez que esses pensamentos começam a bater na minha mente, eu transformá-los em oração. É pegar a situação que te deixa ansiosa e lançá-la aos cuidados do Senhor. E isso faz com que você continue desfrutando do travesseiro marinho de Deus. Continua permitindo com que você esteja descansada e não ansiosa. Como eu falei antes, os problemas, temos que descansar os problemas porque os problemas nos deixam ansiosos. Então são duas questões que nós precisamos aprender a colocar no descanso do Senhor para que continuemos estáveis e tranquilas sem sermos atingidas por essas correntezas que querem nos abalar. Aprenda a descansar das suas ocupações. Observe o que diz o livro de Marcos, capítulo 6, verso 31. Jesus lhe diz, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tinha tanta gente que ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. O próprio Senhor Jesus em um momento fala para os discípulos que eles precisavam descansar um pouco daquelas ocupações que eles estavam tendo. Aí você pode se perguntar, mas quando eu descanso do trabalho e não estou descansando das minhas ocupações, nem sempre. Você conhece aquela pessoa que para de trabalhar, mas continua se ocupando? Está sempre em movimento? Está sempre buscando alguma coisa para fazer porque ela não consegue se aquietar? Nós precisamos aprender a nos aquietar um tempo em Deus e descansar das nossas ocupações. Nós não precisamos estar todo o tempo ocupadas para nos sentirmos produtivas. Hoje em dia criou-se uma ideia de que você está descansando realmente sem uma ocupação. Você é uma pessoa ociosa, você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa pouco produtiva. Isso não tem realidade. Quando nós estamos descansando das nossas ocupações, nós estamos dando até possibilidade da nossa mente e do nosso corpo voltar mais produtivo para quando formos nos envolver com as coisas do dia a dia. Essas são apenas algumas áreas que você pode descansar no Senhor. E que você precisa aprender a descansar no Senhor. Então, minha amada, que você aprenda a chegar nesse lugar, nesse ponto do travesseiro marinho. Que não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, as situações que te cercam. Você fica tão escondida ali que nada vai atingir você. Nada vai conseguir mover você daquele lugar. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Que você encontre a zona de descanso no Senhor. Que essas áreas que eu mencionei e tantas outras que possam estar tentando tirar você do teu descanso, sejam colocadas aos pés do Senhor para que você repouse. E possa olhar para as pessoas e dizer, isso não me abala, eu estou no travesseiro marinho de Deus. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado. Você deixa aqui nos comentários, você já tinha ouvido essa expressão. O que você pensa sobre isso? Eu fico sempre aguardando o teu comentário e já vou deixar aqui para você. Em breve teremos a nossa live de comemoração de 30 mil inscritos. Isso mesmo, batemos a nossa marca. Na verdade, superamos a nossa marca de 30 mil mulheres segundo o coração de Deus. E eu já vou adiantar para você que essa live será muito especial. Ela não será uma live como as outras que nós fazemos. Vai ser realmente uma live de interação. Eu quero presentear vocês nesse dia. Eu quero conhecer mais vocês. Então, fica de olho que em breve eu libero a data da nossa live de comemoração de 30 mil. Mas nós já temos a nossa nova meta. Vamos juntas! Atingirmos 40 mil mulheres segundo o coração de Deus. E eu conto com você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!